O Barco Hospital Papa Francisco encerra mais uma expedição no Pará. Este é o destaque final do JCTV. A expedição de número 104 do Barco Hospital Papa Francisco foi realizada no município de Curuá, no Pará, na comunidade ribeirinha do Centro Comercial. Durante a ação, foram realizados 5.663 atendimentos em saúde e foram distribuídos 690 kits de medicamentos para os pacientes da comunidade. O projeto do Barco Hospital Papa Francisco é mantido e administrado pela Associação e Fraternidades São Francisco de Assis, na Providência de Deus, que há quase cinco anos oferece serviços de saúde essenciais às populações ribeirinhas do Rio Amazonas. A iniciativa conta com o apoio do governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Saúde e da Rede Vida de Televisão, fortalecendo o atendimento médico em comunidades de difícil acesso. Com uma equipe de voluntários médicos e profissionais de saúde de várias regiões do Brasil, o Barco Hospital tem sido um pilar fundamental de saúde e humanização, alcançando as áreas mais remotas do país. Já são mais de 500 mil atendimentos realizados, impactando positivamente a vida de milhares de ribeirinhos. O projeto continua a levar esperança e cuidado médico para quem mais precisa, reafirmando o compromisso da Associação e Fraternidade com a Dignidade e a Saúde das Comunidades Isoladas da Amazônia. Obrigado. Obrigado.